Pô galera, meu nome é Josival Silva, eu vim aqui falar um pouco sobre a empresa maravilhosa que eu estou participando chamada RinoD. Se ninguém conhece o que é RinoD, eu vou deixar alguns vídeos aqui em cima aqui, para vocês estarem, aliás aqui embaixo, para que vocês estejam vendo algumas apresentações da RinoD. Então galera, eu vim falar aqui com vocês sobre essa empresa maravilhosa, já tem mais de 6 meses que eu estou nela e estou tendo um lucro muito bom, lucro ótimo em revenda de produtos, em cada produto que eu vendo eu lucro 100% em cima. Então, antigamente eu tinha que trabalhar de garçom para tirar R$70,00 em uma noite, e hoje eu tiro R$70,00 em menos de meia hora, quando eu vendo o produto, e tiro até mais. Um dia dá para fazer mais de R$200,00 só em revendas. Então gente, é 100% de lucro, você compra pela metade do preço e revende. Então só de você estar revendendo os produtos, vocês vão ter um lucro muito bom, sem falar pela indicação, que é o meio que eles pagam. Você chama pessoas, que nem eu estou convidando vocês aqui para fazer parte da minha equipe. Se essas pessoas entram, você ganha com a missão das compras delas, e isso é muito bom, vem dado um lucro bem grande para as pessoas, e qualificando essas pessoas para que elas cresçam na empresa. A empresa também dá viagens, carros, isso tudo depende do seu crescimento. Então é onde você trabalha e tem um grande reconhecimento pela empresa. Algumas pessoas reclamam de estar trabalhando, trabalhando, e o seu patrão não reconhecer. Pois é, aqui na RinoD, se você trabalhar, trabalhar, em menos de um ano, você está tirando no mínimo R$5.000,00, certo? Certeza. Sua camisa, corre atrás, trabalhe que vocês vão conseguir, isso eu tenho certeza. Então, RinoD, aqui é o seu lugar, eu vim fazer esse convite. Para quem quiser entrar na minha equipe, está aqui embaixo, o link de indicação, o WhatsApp, quem quiser falar comigo, entre em contato, quiser fazer compra de produtos da RinoD, que tem ótimos produtos, são mais de 500 produtos que tem, e cada ano cresce mais, agora tem algumas linhas novas e tal. Tchau, tchau.